Rodrigo, nunca apliquei. Você acha que eu deveria começar por fundos imobiliários? Wanderson, eu vou fazer aqui uma mini aula aqui para vocês. Para quem nunca investiu sobre investimento. Devo começar? Por onde eu devo começar? Vamos lá, vamos para o Pint. Eu tenho que botar o meu iPad para compartilhar com vocês. A gente pode separar investimentos em três classes. Eu vou separar classes aqui, vocês vão entender. Quem está mais tempo no mercado vai falar, não, mas está errado. Eu gosto sempre de ir pelo mais visual para quem não entende. Vai ficar claro o que eu vou falar. Existem aqui, a gente pode usar três classes de investimento. Aonde a gente pode listar como a primeira sendo renda fixa. O que é renda fixa? Renda fixa são investimentos que você vai emprestar dinheiro para alguém. Geralmente, para um banco ou para o próprio governo. E você tem a garantia do recebimento. Então, você não vai ver oscilação. Um exemplo, você botou R$100, você vai receber R$1 por mês. Você não vai ver se seus R$100 virar R$95. Ele vai ser R$100, R$101, R$102, R$103. E assim vai. Nós temos as ações, que são o topo, o topo que eu digo, que são as mais conhecidas, que é você virar sócio de empresas. Existe oscilação, porque quando você compra uma empresa, essa empresa pode performar bem, performar mal, entregar resultado, sai uma notícia ruim. Então, você pode botar R$100, num dia está R$150, no outro dia está R$50. Então, você vai ter essa classe investindo em ações. E aí, nós temos os fundos imobiliários. Eu falei até a questão de estar errado as classes, porque o fundo imobiliário e a ação estão na mesma classe. Mas eu gosto de dividir para quem não entende. Fundo imobiliário nada mais é do que você se tornar sócio de imóvel. Então, você compra uma parte do imóvel e você recebe o aluguel. Esse caso aqui é importante que todo mundo tenha. É importante que todo mundo tenha renda fixa. Uma parte do patrimônio é importante estar em renda fixa. Então, isso aqui é importante que todo mundo tenha a famosa reserva de emergência ou que invista em algum outro tipo de coisa, mas que tenha ali uma parte, porque é aquela parte que vai te dar uma segurança. Ações. Ações, eu acho que assim, é a parte mais comum do mercado e que todo mundo também deve ter, pelo menos um pouco. Só que, dependendo do seu conhecimento, não é algo que é fácil de você começar. Fundilário, por sua vez, ele estaria entre... Ele estaria aqui. Se a gente fosse dividir risco, dificuldade, ele estaria entre renda fixa e ação. Ele não é difícil de você entender e ele não é difícil de você analisar também. Então, você consegue com pouco dinheiro começar a se expor. Então, você vira sócio de imóvel. Daqui 30 dias, no máximo, você recebe aluguel. E aí, a pergunta do Anderson foi, eu nunca apliquei. Acho que eu deveria começar por fundo imobiliário? Eu acho que você deveria começar por renda fixa e fundo imobiliário. Por quê? Porque o brasileiro não é acostumado a guardar dinheiro. Se você me disser assim, não, eu já tenho dinheiro na poupança. Sempre guardei na poupança. Beleza, poupança é renda fixa. Então, assim, já conta. Se você tem dinheiro guardado na poupança, já conta com renda fixa. Aí, você pode vir para fundo imobiliário. Ah, Rodrigo, eu nunca guardei dinheiro. Nunca tive o costume de guardar dinheiro. Então, começa botando um dinheirinho lá, um tesouro direto, um tesouro selic, simples. Só para você entender e tirar um pouco do emocional, dessa emoção de estar investindo. E aí, você vai aos poucos para cá. Então, por exemplo, eu vou botar R$200 por mês. Pô, põe aqui R$100 em tesouro selic. E R$100 você vai lá e compra um fundo imobiliário de tijolo antigo. Entendeu? Você vai começar a dar esses primeiros passos. E aí, depois daqui, você consegue se estruturando, estudando e aprendendo. Porque dentro de fundo imobiliário, existe uma porrada de fundo imobiliário. A gente pode vir aqui, fiz. São 360, 370 quase fundos listados hoje. Então, isso aqui são todos fundos diferentes. Então, se torna mais difícil no começo de um investidor novo comprar. Mas assim, eu vou te dar até uma lista de fundos que são fundos muito antigos. E que são fundos seguros que você pode começar por eles. A ler, a estudar, a ver vídeo no YouTube. Procura no meu canal que tem vídeo sobre vários deles. Então, aqui eu te diria. HGLG, um fundo muito antigo, 14 anos de história. Tijolo, o que eu acho que é interessante para quem está começando. Tijolo. KNRI, um fundo também com 14 anos de idade. Da Quineia, Itaú. Um gigante. Também, um fundo que você pode começar, que você pode começar a conhecer o mercado. Olhar para o mercado através deles. Depois disso, a gente pode ir um pouquinho para CPTS. É um fundo de papel, porém. É um fundo de papel, só que é um dos mais antigos que nós temos. É um fundo que não corre tantos riscos. Eu te aconselho não começar por ele. Começa pelo KNRI, HGLG. Mas, é uma opção, depois aqui. HGBS, um fundo de shopping, tijolo. Mas, eu ainda assim começaria pelo KNRI ou pelo HGLG para olhar. Não estou dizendo para você sair comprando. Mas, é uma opção. Para quem está começando, essa parte aqui é a mais importante. É você começar colocando o pezinho devagar. Não se arriscando, não buscando. Ah, não, vou... Muita gente faz isso. Ah, vou investir em fundo imobiliário. Qual que eu compro? Vou ver qual está dando mais renda. Esquece isso. Sempre que você vai atrás de renda, você vai tomar ferro. Você vai perder... Você vai perder dinheiro. Então, não faz isso. Pega mais ou menos isso aqui que eu trouxe para você e começa. Você pode assinar uma carteira recomendada. Também é uma opção para quem está começando. Uma carteira recomendada nada mais é do que você pagar para alguma empresa. Te dizer o que comprar. Ela te diz todo mês o que comprar e você compra e monta a carteira baseada no que elas têm. Aqui embaixo no link tem um link do Clube do Milhão que vocês podem testar por sete dias se quiserem. Lá a gente tem, dentro da revista, a gente tem a carteira recomendada, que também funciona. Então, a gente tem aqui a carteira, a gente tem a revista que sai todo mês que auxilia, a gente tem documentário, a gente tem uma porrada de coisa. É uma opção. A gente tem curso também, para quem quer aprender, tem os meus dois cursos aqui. E eu acho que é isso. Funimobiliário é uma ótima opção para você começar porque são imóveis. Quando você investe em funimobiliário, você está investindo em imóvel. Você está comprando um prédio e você está alugando esse prédio. Não é difícil de entender. Daí você começa. É a mesma coisa que se você comprasse a cada R$100 que você coloca, você compra um apartamento. Então, você todo mês vai lá, compra um apartamento. E você todo mês vai estar recebendo cada vez mais aluguel desses apartamentos. É como se fosse isso. Então, funimobiliário é uma boa opção para você começar. É uma opção que você consegue fazer com R$10, com R$100. E você consegue se expor a esse mercado de investimento, que é algo que provavelmente você nunca fez e que você está começando a fazer agora. Então, é uma opção interessante. Acho que eu consegui, de uma forma um pouco mais lúdica, explicar e responder essa sua pergunta, vamos.